Receba agora, a Palavra de Deus. Vamos lá pessoal, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 12, nós vamos ter um entendimento muito bom aí. Mas o que é ouvir a voz de Deus? Será que é aquela, a pessoa às vezes procura aquela coisa audível, né? Ah, eu quero que Deus fale assim comigo, eu quero ouvir a voz de Deus, cuidado. Quer dizer, ouvir a voz de Deus é você ter o discernimento daquilo que Deus está falando na palavra. Quer dizer, às vezes a pessoa procura ouvir vozes e a voz que ela ouve não é a de Deus. Então a Palavra de Deus vem e nós através da Palavra de Deus nós vamos ter o discernimento para saber o que Deus está falando com a gente. Gênesis capítulo 12, vamos lá. Gênesis 12, foi quando Deus falou com Abraão, né? Vamos lá, que até então era Abraão. Ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quando Deus falou isso com Abraão, que depois ficou Abraão, né? Até então era Abraão. Deus falou para ele sair da parentela. Irmãos, eu me lembro quando eu entrei na igreja, eu ouvi essa palavra. E quando eu entrei na igreja, irmãos, a minha situação era parecida com a de muitos aqui. Eu pegava uma reunião maravilhosa, quando eu me converti era o pastor Rogério Postico, depois logo em seguida veio o pastor Jaime. Irmãos, então eu saía daquele domingo, o pastor Jaime dava uma palavra, e o pastor Rogério, depois o pastor Jaime, e aquela palavra me envolvia com Deus. Eu saía, eu estava na terra, mas parecia que eu estava em outro planeta. Mas eu entrava dentro da minha casa, e não era fácil. Por quê? Porque o meu pai não era convertido. E eu já falei aqui várias vezes, que hoje muitos espanhóis, eles louvam a Deus e são salvos. Mas tem uma parte dos espanhóis, que eles têm um hábito muito feio, pessoal, de xingar Deus. Parece incrível o que eu estou falando para você, mas a pessoa xinga Deus, literalmente. Xinga Deus e consecutivamente xinga o Filho de Deus também, que era Jesus. Então, o meu pai, como foi criado com o pai dele, pegou um pouco esse hábito também. Então, eu entrava dentro de casa, e tinha dia que o meu pai xingava Jesus. Xingava, literalmente, palavrões, xingava. A minha mãe, lógico que não gostava que xingava Jesus, porque ela tinha a religião dela também, mas também ainda não queria saber do Evangelho, e disse, olha, se vocês quiserem ir para a igreja, vocês vão, mas me deixem em paz. Me deixem sossegado, eu não quero saber disso. E eu me lembro, quando eu colocava louvores na minha casa, era só eu colocar o louvor, já vinha o xingamento, e vinha aqueles palavrões, e eu ouvia essa palavra, sai da tua parentela. O que eu podia ter feito? Poxa, na época, eu trabalhava com café, e eu fiz um cálculo. Eu queria vender 500 garrafas de café por dia, 500 garrafas. Eu já estava com 100 garrafas. Eu cobrava, no final da semana, 13 reais de cada cliente. Então, eu tinha 1.300 reais por semana. 1.300 reais por semana, isso dava mais de 5 mil, isso é 95. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou morar num flat. Porque eu vou morar num flat, eu coloco o meu louvor. Eu coloco, ainda mais ouvindo essa palavra, né? Deixa a tua parentela e vai para onde eu estou. Eu falei, então, agora... Mas, irmãos, quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração. Se eu fizer isso, quem vai ser usado para salvar o meu pai e a minha mãe? Quer dizer, então, na realidade, não é ouvir a palavra, porque você está vendo a letra e você toma uma atitude. Não, peraí, o que o senhor quer de mim? O senhor quer? Quer dizer, o Abraão, quando saiu da parentela, ele não queria sair da parentela. Para ele estava bom. Para mim, não. Para mim, eu queria. Então, Deus pediu para o Abraão o que ele não queria. Eu queria fazer o que eu queria. Você tem que fazer o que Deus está querendo, pessoal. É isso que eu ouvi a Deus. Rapaz, então, agora eu não entendo mais nada. Quer dizer, aqui está dizendo, deixa a tua parentela. Você tem que colocar diante de Deus em oração. Quer dizer, e se eu tivesse feito isso? Minha mãe depois se tornou obreira. Eu me tornei, eu já era muito amigo do meu pai. Os melhores momentos passamos juntos até que ele fosse para a glória. Já pensou se eu tivesse caído fora? Fala a verdade, irmãos. Às vezes não é melhor pegar uma palavra dessa e cair fora? Eu não é. É muito mais fácil. Sai da tua parentela. Você chega para a tua mulher e fala, mulher, a partir de hoje, eu não te aturo mais. Tchau. Chegar para o marido e falar, marido, a partir de hoje, eu não te aturo mais. O pai, o filho chegar para o pai e falar, negócio assim, te aguentei até hoje. Esse negócio de honrar, pai, eu estou fora. Sai da tua parentela. Cai fora. Fui. Não, minha mãe, não é assim. Você tem que ouvir a palavra de Deus e colocar diante de Deus isso. Falar, meu Deus, eu quero a tua direção. Eu quero a sua manifestação. Quer dizer, e através disso, eu tive o prazer de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Quer dizer, talvez se eu tivesse saído, seria uma fuga. Quer dizer, aqui não foi uma fuga no caso do Abraão. Aqui foi uma direção. Você vai sair da empresa onde você trabalha. É uma direção ou é uma fuga? Ah, não, pastor, eu vou sair porque eu não consigo mais ver a cara de um gerente lá. Eu não consigo mais ver a cara de uma... Quando eu vejo a cara de uma pessoa, pastor, mas me dá uma raiva tão grande, cuidado para isso não ser uma fuga. Quer dizer, porque se for uma fuga, não adianta. Você vai para outro lugar e você vai encontrar outra pessoa que tenha nome diferente, mas ela vai fazer a mesma coisa. Não vai adiantar nada. Quer dizer, não adianta fugir. Quer dizer, eu não quero casar. Por que eu não quero casar? Eu não quero casar porque eu não estou com vontade de casar ou porque eu tenho medo de casar? Porque eu conversei com uma pessoa casada, ela falou para mim que não deu certo. E eu conversei com a outra e ela disse que também não deu certo. E eu fico com medo que não vai dar certo. Isso não é direção de Deus, isso é fuga. Isso não é direção de Deus. Quer dizer, eu não quero ir para o médico. Por que eu não quero ir para o médico? Ah, eu não quero ir para o médico porque eu estou na fé, eu estou firme. Ou eu não quero ir para o médico porque eu estou com medo do exame. Estou com medo de chegar lá e o médico fala, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu sei porque eu passei por isso. Quem conhece a minha história, a minha vida, sabe. A primeira colonoscopia que eu fiz na minha vida, eu demorei muito para fazer. Eu não queria fazer. Eu não queria. Eu falei assim, poxa vida. E se de repente eu vou fazer e de repente dar uma zebra e de repente não sei o que, meu irmão. É melhor que o Golias não apareça. Mas ele apareceu na vida do Davi. O Davi arrancou a cabeça dele, pessoal. Nós temos que aprender isso na fé. Quer dizer, então quando eu fui fazer, eu até me lembro. Você sabe que quando vai fazer algum exame assim, né. O médico começa a conversar umas conversas furadas com você. Aí ele te dá uma anestesia, né. Aí você fica igual um bobo lá conversando com ele. Daqui a pouco, meu irmão, puxa, você apaga, né. E eu me lembro que quando eu acordei, eles colocaram um avental em mim. Eu acordei meio sedado ainda. Eu levantei e eu fui lá para o meio, onde o pessoal atendia o povo lá na recepção. Aí tinha dois pastores comigo, viu, com aquela saiona assim. Falou, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, não, irmão, o que aconteceu? O que o médico falou? Eu estava totalmente desureto ainda, né. Ele falou, pastor, deita um pouco lá. Aí eu peguei e falei, não, eu quero falar com o médico, irmão. Não, eu quero saber o que ele falou que eu tenho. Entrou no Madel Mestre. Ele falou, não, deita lá. Deita aí, depois falo com você. Depois falo com você. Aí fiz, para a glória de Deus. Falei, não, isso aqui é uma coisa funcional. Isso vem do estresse. Isso vem da sua agitação. E do seu dia a dia e tudo mais. Eu fazia um programa de televisão. Começava a levantar às cinco horas da manhã. Dormia meia-noite. Quer dizer, então, quer dizer, nós precisamos buscar a direção de Deus. É isso que eu quero falar. Não é você ouvir uma palavra e tomar uma decisão da tua cabeça. O cidadão fala assim, ô pastor, o negócio é o seguinte. Eu vi que Deus falou, uma vez um rapaz fez isso. Rapaz estava com um problema na hora. Aí o pastor falou assim, olha, então, Deus falou para aquele homem. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Irmãos, tinha um estacionamento perto da igreja onde eu pregava. Aí o que aconteceu? Ele trabalhava para uma empresa, cheio do equipamento que ele estava vendendo da empresa. Ele tinha um carro. O que ele fez? Ele foi lá, deu tudo lá no estacionamento e foi embora. Aí falou, não, eu vou fazer a vontade de Deus, vou fazer a obra de Deus. Aí eu peguei e falei, irmão, o que aconteceu? Aí eu fui lá falar com o cara do estacionamento. Falei assim, ô meu irmão, ele deixou o carro dele aí. Tem o equipamento da empresa que ele trabalha. Tem um saco de roupa tudo dele aí. Ele falou, não, mas ele me deu. Falei, deu nada, irmão. Deu para você nada, rapaz. Não, mas ele me deu. Pergunta para ele. Eu falei, não, ele entendeu uma palavra errada. Calma, não é assim. A vida não é assim. Quer dizer, a pessoa, às vezes, irmãos, ela entende uma coisa e ela quer fazer. Quer dizer, a palavra específica foi para aquele homem. Quer dizer, essa palavra é para alertar você nas áreas da sua vida. Não significa que você tem que deixar a tua parentela e sair. Não significa que você tem que vender tudo o que você tem. Aliás, se você vendesse tudo o que você tem hoje, não era aqui para a igreja que você tinha que trazer. Jesus mandou levar para quem? Para quem? Era para os pobres. Então, não adianta o pastor que ele convencer uma pessoa a vender tudo o que ela tem. Porque se ela vender tudo o que ela tem, é para os pobres que ela tem que dar. Não é na igreja. Quer dizer, não é. Então, daí ele vai falar, então, Deus tem outra direção, então. Então, só vende metade, traz metade. Não, nós temos que seguir a orientação de Deus. Deus pode colocar, sim, no coração de uma pessoa para fazer a obra? Pode. Deus pode colocar no coração de uma pessoa para ser empregado? Pode. Para ser patrão? Pode. Para poder fazer algo? Pode. Mas nós temos que aprender a discernir a voz de Deus. Meu Deus, o que é que o Senhor está falando comigo? Aqui o Senhor falou com Abraão, deixa a tua parentela e ele deixou comigo? Foi diferente. Ele queria que eu salvasse a minha família. Irmãos, perdoe o que eu vou dizer para você. Tem gente que quer amar a África, que quer amar a Índia. Lindo você amar a Índia e a África. Mas, pelo menos, dá bom dia para a tua mãe, para a tua sogra, para o teu irmão, para a tua cunhada, para o teu cunhado. Quer dizer, como que você está dizendo que você quer amar um pessoal que você nunca viu e você não consegue amar quem está perto de você, irmão? Que história é essa? Quer dizer, isso é tudo história. São pessoas que acham que estão ouvindo a palavra de Deus. Mas, na realidade, elas estão distorcendo a palavra de Deus. Quer dizer, elas estão fazendo as coisas da maneira dela. Quer dizer, quando você ouve uma palavra, você tem que dizer, meu Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer de mim. Aí ele vai falar para você, eu quero que você procure essa pessoa. Ele não vai falar com o vosso, igual ao DIV, igual eu estou falando. É dentro de você. Eu quero que você procure essa pessoa e peça perdão. Você vai falar, não, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Aí, tudo bem, você vai escapar. Aí você vai ouvir uma outra palavra. Talvez não seja do perdão. Seja uma outra palavra. Mas vem no seu coração. Eu quero que você perdoe essa pessoa. Quer dizer, não adianta. O Espírito Santo vai trabalhando com a gente. Ele vai nos dando a direção agora. Vai desobedecendo uma vez. Por exemplo, Deus fala para mim, eu quero que você vire à direita. Eu não quero virar à direita. Eu quero continuar. Agora eu quero que você vire à esquerda. Mas agora eu quero virar à direita. Deus fala, agora você segue. Não, eu quero voltar. Chega uma hora, irmãos. A nossa vida está totalmente fora da direção de Deus. Quer dizer, totalmente fora. É como se, de repente, o pastor Jaime falasse para mim, irmão. Eu quero que você pegue as tuas coisas e vai lá para o lugar tal. Aí eu falo, ah, pastor, eu não estou afim de ir. Será que eu fazendo assim, eu já não estou mudando o plano de Deus na minha vida? Quer dizer, será que eu fazendo dessa maneira, eu já não estou começando a dirigir a minha vida? Será que já não sou eu que tomei o rumo da minha vida? Sou eu que decidi como vai ser as coisas? E daí, se alguém me perguntar, eu falo, olha, Deus falou comigo e acabou. E pronto, mas, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Pastor, como que eu sei se Ele está falando ou não? Primeiro reis 19, vamos lá. Hoje nós vamos ver aqui, primeiro reis 19. As pessoas falam, olha, antes de eu me converter, o negócio era sério. Vinha até polícia aqui em casa, o negócio era sério. Aí você pergunta, e hoje? A pessoa fala, a polícia não vem não, mas vem um vizinho que precisa ajudar nós, às vezes, que o pau quebra. O negócio, quer dizer, o que mudou? O que mudou? O que mudou na vida da pessoa? E ela vai ouvindo a palavra, e ouve a palavra, e ouve a palavra, e vai ouvindo, dizendo que Deus falou com ela, dizendo que Deus agora ensinou. Não, irmão, quando Deus fala com a gente, nós mudamos a nossa vida. Se precisar mudar o nosso jeito, nós mudamos também. E acabou. Porque, às vezes, até, eu estava até vendo, às vezes, uma pessoa, às vezes, não quer dar uma palavra, porque aquela pessoa pode se ofender. E, às vezes, um pastor deixa de dar uma palavra, porque uma pessoa pode se ofender. Mas quantas pessoas vivem ofendendo Deus o dia todo e não estão nem aí, irmãos? Não estão nem aí para nada, ofendem Deus sem parar? Aí vem a palavra, Deus vai ofender a pessoa? Você tem que dar a palavra para a pessoa, quer dizer, ela está desorientada, ela está querendo fazer algo e tudo mais, quer dizer, você tem que dar a palavra, porque ela está querendo deixar a mulher. Não, pastor, porque eu estou orando. Não, irmão, você está orando para deixar a tua mulher, irmão? Isso aí é porque já apareceu uma pomba gira e você está com história. Você está orando para deixar seu marido? É, não, porque eu orei, eu fiz um jejum aí. Se eu tivesse feito jejum, você estava amando mais o teu marido do que antes. Você estava amando mais a tua esposa do que antes. Não vem com a história. Quer dizer, a palavra de Deus, pessoal, ela não desorienta a gente. A palavra de Deus, ela nos orienta. Ela não faz a gente sair fora daquilo que Deus quer para a gente. Vamos lá, é 1º Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, Assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puseram a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba que é de Judá e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, Já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um anjo tocou e disse, Levanta-te e come. Irmãos, o que estava acontecendo aqui com Elias? Ele estava tendo uma crise e depressão. Ele havia matado todos os profetas. Talvez aquilo deu para ele uma segurança. Tem coisas que nós fazemos que nos dá segurança. Mas às vezes nós não estamos preparados como devemos estar. Aí de repente o que aconteceu? Aí veio a Jezabel e falou, olha, eu vou matar você. Irmãos, ele não teve medo de 450 profetas. Agora ele estava com medo de um recado da Jezabel. Quer dizer, então o que estava acontecendo? Ele não estava conseguindo entender o caminho de Deus. Quer dizer, tanto é que ele foi, assentou-se lá debaixo daquele pé de zimbro ali e pediu a morte. Quer dizer, era uma depressão que bateu nele, uma falta de vontade. Eu duvido que alguém, pelo menos, não tenha passado isso um momento na vida. Ô pastor, é bom que você é pastor. Irmãos, a vida de um pastor, a linha é muito tênue, é uma linha muito pequena entre a alegria e a depressão. Por quê? Porque nós convivemos com os problemas das pessoas. Às vezes, nós, como um comandante, temos perdas, temos baixas, temos fracassos, que às vezes nós queremos que seja de um jeito e acaba saindo de outro. Quer dizer, você vê aqui, o Elias estava tendo esse momento. Agora, o que ele precisava fazer? Ô pastor, então, eu estou igual o Elias. Então, se você está igual o Elias, você vai levantar como Deus mandou você levantar. Levanta e come. E olhou, e eis que, é o versículo 6, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sob as brasas e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Irmãos, olha que coisa séria, não é? Ele comeu o pão e, aqui diz, o pão cozido e a botija de água. Irmão, imagine só, se eu te der um pão para você comer e você tomar uma água e você não conseguir se animar e voltar a dormir, tudo bem. Agora, um anjo de Deus, pessoal, pegar um pão, dar para o Elias, deu a água para o Elias e ele voltou a dormir, pessoal, a coisa estava séria mesmo. A coisa estava brava. Quer dizer, porque era um anjo de Deus, quer dizer, aquele pão que Deus deu para ele, veio com a mão de Deus. Quer dizer, às vezes, você dá uma palavra para a pessoa, a situação está tão feia que a pessoa para se levantar é uma luta, é uma batalha. Você vê, a palavra diz aqui que ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, versículo 8, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, e o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse, que faz aqui, Elias? Você vê, ele comeu e bebeu. 40 dias ele caminhou, mas depois se enfiou na caverna de novo, pessoal. É a história de muitos. Quer dizer, tem gente que parece que tem um ciclo para ficar bem. Depois volta para a caverna de novo. Quer dizer, tem homens que parece que tem um ciclo que se torna gentis, educado. Daqui a pouco vem a grosseria, tudo de novo. A mulher é a mesma coisa. Tem mulher que o marido ora e fala, poxa vida, graças a Deus o Senhor fez a obra. Daqui a pouco ela vem com estupidez, tudo de novo. Quer dizer, se enfiou na caverna de novo. Quer dizer, na realidade, pessoal, essa caverna não era o lugar para o Elias estar. Por isso que Deus, ele falou, o que você está fazendo aí? Quer dizer, ele tinha que aprender a ouvir a palavra de Deus e se levantar. Não é só ouvir a palavra de Deus. Tem gente que aprendeu a ouvir a palavra de Deus, mas não está ouvindo a palavra de Deus e se levantando. Pastor, eu não perco um programa. Eu fico esperando. E depois do programa? Ah, pastor, me dá um desânimo. Você não está sabendo agir de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer, você vê, ele foi, se enfiou na caverna de novo e Deus falou numa caverna, falou, o que faz aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem. E ele lhe disse, sai para fora, põe-te no monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Irmãos, era um vento forte? Era. Ele diz aqui, que fendia os montes e quebrava as penhas. Não era um vento qualquer. Mas Deus não estava lá. Não adianta. O pessoal está falando assim, pastor, eu estou levantando toda madrugada, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou indo para o monte, eu estou indo não sei o quê. Irmão, como é que está a tua vida? Ah, pastor, eu... Irmão, será que Deus, Ele está nessas suas atividades que você está fazendo? Não é que não é para você fazer, não. Mas Ele está nessa atividade. Igual o cidadão que fala, eu prego, eu prego tanto, não sei o quê, mas está te fazendo bem, irmão? Ah, pastor, para ser sincero, tem dia que nem dinheiro para pregar eu tenho. Que história é essa? O que está acontecendo? O vento era forte, quebrava as penhas, mas Deus não estava naquele vento. Nós temos que aprender a ouvir o que Deus está falando para nós. Quer dizer, as coisas de Deus nos edificam, nos fazem melhor, nos deixam bem. Quer dizer, aqui, nesse vento, não estava. Aí Ele fala aqui, olha o seguinte depois, um terremoto, depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Aqui eu vou lembrar você de uma passagem. Lembra do Paulo e Silas? Que estavam presos, perto da meia-noite eles oravam, eles oraram e louvaram e aconteceu o quê? Um grande terremoto, abriu as celas. Ah, pastor, então eu não entendo mais nada. Aquele terremoto abriu a cadeia. Esse terremoto do Elias não era de Deus. Agora eu não entendo mais nada. Por isso você tem que estar ligado com Deus, irmão. São dois terremotos. São duas tempestades. Uma tempestade de pedra que Deus matou os inimigos. Uma outra tempestade que Deus não permitiu o barco de Jesus virar. Você tem que estar ligado com Deus. É isso que você tem feito? Estar ligado com Deus? Estar ligado com Deus, irmão, não é simplesmente sentar aí, não. É você ouvir a palavra e prestar atenção. Um testemunho que alguém dá. Alguém que abre os teus olhos. Alguém que fala alguma coisa. Uma palavra que vem. O coreano deu a palavra. Bom é o sal. Aí o cidadão escutou. Já pensou o cara chegar em casa? Ah, o sal é bom? Então eu vou comer um quilo de sal. Aí vai para o hospital. Aí ele falou que bom é o sal. Sal é bom? Então eu vou meter sal na minha comida. vai metendo sal na tua comida que daqui a pouco você fica igual uma panela de pressão. Não mandou você colocar sal na comida. Ele falou, não, espera aí. O sal é bom. Bom é o sal. Eu vou trabalhar com sal. E ele se transformou o maior fabricante de sal da região dele. Você vê? Uma palavra. Talvez uma outra pessoa olhou e falou, acho que ele mandou comer sal. Comeu, foi para o hospital. Ah, eu acho que pelo que eu entendi não é para eu tomar o remédio. Irmão, vai no médico. Ele mandou você parar e tomar o remédio? Não, então que ideia é essa de parar e tomar o remédio? E eu acho incrível, não é? Eu vou lá no médico e falei, doutor, o que o senhor acha? Aí eu acho que você tem que pegar essa pomada e passar. Aí o cidadão falou, e aí, você comprou a pomada? Não. O que eu fui fazer no médico, então? O bancal é idiota, não é, pessoal? Eu fui lá. Ele mandou fazer uma coisa, eu não faço. Quer dizer, o que adiantou eu ter ido lá? Eu ficava em casa, era melhor. Se eu ficar igual, eu fui orar uma vez para uma pessoa, a pessoa falou, não, não ore por mim. Eu falei, mas você está aqui no hospital, deixa eu orar por você. Não, não ore por mim, que se Deus querer que eu morra, eu morro. Eu falei, então, o que você veio fazer no hospital? Eu ficava em casa. Se Deus quer que você morra, o que você veio fazer no hospital? Se foi para o hospital, não é para ser curado? Então, se quer ser curado pelo médico, uma oraçãozinha não faz mal para ninguém, não é? São pessoas, irmão, que confundem tudo. A pessoa confunde tudo. Quer dizer, você vê, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. E agora, em Paulo e Silas, Deus estava naquele terremoto. Então, nós temos que prestar atenção à palavra de Deus. Quer dizer, o que Deus está falando com a gente? Quer dizer, se você está desligado de Deus, irmão, você pega uma palavra assim, fala, já entendi. Quer dizer, já sei o que eu vou fazer. Quer dizer, olha o que aconteceu depois. E depois do terremoto, um fogo. Tem gente que ouve falar o fogo. Olha o fogo, fogo puro. Porém, também o senhor não estava no fogo, não. Cuidado com esse fogo todo. Precisa ver se tem santidade no meio desse fogo. Porque tem gente que até pula. Tem uns que pularam tanto que caiu até fora da igreja. Tanto que pularam. Pulava para cá e pula para cá e pula para cá. Pulou fora. Quer dizer, cuidado com esses pulos aí, com esse fogo todo aí. Está em santidade? Porque senão não adianta nada esse fogo aí. Porque aqui também não estava. E depois do terremoto, um fogo. Porém, a pessoa não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz o quê? Manso e delicado. Como é que Deus falou com ele? Uma voz mansa e delicada. Quer dizer, não foi naquela coisa arada toda, não. Quer dizer, Deus vai te dar paz. Deus vai te dar tranquilidade. Quer dizer, o que é isso aí que você falou que Deus mandou você fazer? Que desde que você está fazendo, você só tem sofrimento. É uma luta. Agora, você sofrer por amor ao Evangelho, tudo bem. As pessoas negarem a palavra, negar o Evangelho, tudo bem. Agora, você sofrer porque comprou e não pagou. Falar que foi Deus, irmão. Se você tivesse orado, você não teria comprado. Como é que Deus mandou você comprar e agora você não consegue pagar? Não, você tem que chegar diante de Deus e falar, meu Deus, ainda que eu tenha comprado errado, o Senhor me perdoa. Eu quero pagar em nome de Jesus. Eu quero dar bom testemunho. Eu quero te servir. Eu quero o Senhor na minha vida. Quer dizer, então nós temos que aprender a ter o discernimento de Deus. Quer dizer, como é que pode? Deus, Ele falou comigo hoje de manhã e Ele falou que eu quero que eu preencha um currículo que eu vou ser empregado. Aí chegou a tarde e Deus falou comigo que me quer como patrão. Mas acho que tem diferença entre patrão e empregado, não é? Como é que Deus falou de manhã, queria que eu fosse empregado e à noite falou que eu quero que eu seja patrão? Será que eu estou sabendo ouvir a voz de Deus, pessoal? Quer dizer, de manhã Deus fala uma coisa para mim, à tarde Ele fala outra, à noite Ele fala outra, amanhã Ele fala outra. Não, irmãos, que isso? Quer dizer, nós temos que falar, meu Deus, essa voz mansa e tranquila que eu tenho que aprender a ouvir. porque o Senhor disse, a minha paz eu vos dou, eu quero ter paz, eu preciso ter paz na minha vida. Depois o Elias falou de novo, olha, todo mundo lá, ninguém quis se dobrar para Deus, só eu quis. Aí Deus falou, vai lá que ainda tem muitos lá ainda. Quer dizer, você vê, o problema do Elias qual foi? O problema de muitos aqui. Estou falando que é você não, hoje eu preguei para muitas pessoas. É ficar olhando a vida dos outros, irmão. Eu não quero saber da vida dos outros. Estão falando que tinha um cantor que agora está cantando para o mundo, se ele quiser cantar para o mundo, para a mãe dele, para a tia dele, ele que cante, eu vou olhar para Jesus, eu não tenho nada com ele. Se ele quiser sair pelado na rua, é problema dele, chama a polícia, manda prender. O que eu tenho a ver com ele? Deus não mandou olhar para ele, quer ver, agora eu vou viver para ver a vida do cara? Vou viver para ficar vendo a vida dos outros? Tem gente que parece que o Facebook dos outros parece uma janela indiscreta, daqui a pouco você está olhando para ver se pega. Para com isso, irmão, deixa a vida do cara. Deixa a vida da mulher, vai viver a tua vida. Quando você está querendo viver a vida dos outros, você está deixando de viver a sua. Aí vem toda vez, não, eu quero só saber, que eu preciso ver, vou ver só o que ele está fazendo, eu vou ver só o que ela está fazendo. Você deveria estar lendo a Bíblia, irmão. Você deveria estar orando, buscando a Deus, parar com isso daí. Querer corrigir o mundo, achar que você vai corrigir o mundo. Quer dizer, como que eu vou achar que eu vou corrigir o mundo, se eu preciso ser corrigido? Eu preciso de Deus o tanto quanto o mundo. Eu preciso de Jesus o tanto quanto todo mundo precisa. Quer dizer, você vê quantas pessoas estão se perdendo aí e estão deixando de ouvir a voz de Deus. Estão deixando de ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco não tem mais aquele prazer em Deus. Você tem que chegar em casa hoje e falar, Meu Deus, quantas vezes eu peguei a Bíblia essa semana? Quantas vezes eu me coloquei diante do Senhor e eu orei? Quantas vezes eu me sentei em um lugar e falei, Meu Deus, agora eu quero te ouvir. Você fica correndo para lá e para cá. Está dizendo que está fazendo as coisas para Deus, irmão? Como é que você está fazendo as coisas para Deus se Ele não está contigo? Se você não tem tempo para Ele. Isso é igual o pai, vai para outro país e fica trabalhando 20 anos. Aí ele volta, o filho dele está lá com 20 anos, aí ele olha e fala assim, Ô filho, o filho olha e fala, quem é você? Ele fala, sou teu pai. Você é meu pai? É. Só que faz 20 anos que eu não vejo você. Eu saí, fui para outro país, fiquei trabalhando, mandei dinheiro para dar um bom futuro para você. Ele falou, bom futuro? Eu joguei bola, não tinha meu pai para ver. Eu ia na escola um dia dos pais, meu pai não estava lá. Todas as crianças davam a presente para os pais e eu não dava, porque meu pai não estava lá. O senhor achou que eu queria dinheiro? Eu não queria dinheiro, não. Eu queria o senhor pé de mim. Quer dizer, então nós temos que fazer a coisa, irmão, com a vontade de Deus. Quer dizer, como é que pode estar fazendo para Deus e não estar com Deus? Não tem um tempo para parar, para ler a Bíblia, para orar, não tem um tempo para poder falar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Que história é essa de fazer para Deus? Quer dizer, às vezes a pessoa que está dentro da igreja, ela está escondida de Deus. Infelizmente, às vezes a pessoa que está lá fora, está mais perto de se encontrar para Deus, do que uma pessoa que já está dentro da igreja e está encruada. Não fala com Deus, não ora, não busca a Deus. Nós vamos terminar essa mensagem no Salmo 16. Vamos terminar lá. Salmo 16. Salmo 16. Olha o que diz aí. Salmo 16, 11. Vamos lá. Todo mundo achou? Fá-me as ver a vereda da vida. Na tua presença, há o quê, pessoal? O que tem na presença de Deus? A gente não diz que tem a presença de Deus, diz ou não tem? Diz ou não diz? Então, nós temos que ser o povo mais feliz do planeta, meu irmão. Porque na presença de Deus, há abundância de alegria. Né? Ah, eu estou na presença de Deus. Só falo, estou na presença. Você está na presença, irmão? Na presença de Deus, há abundância de alegria. Você pode ter luta, você tem batalha, mas você está feliz na presença de Deus. Você fala, meu Deus, eu quero o Senhor. Eu sei que eu estou passando por essa batalha. Eu fiz um exame, o médico falou. Eu sei que tem um dinheiro para sair que não saiu. Eu sei que está numa batalha grande. Eu estou atravessando uma luta. Mas, meu Deus, na tua presença tem abundância de alegria. Eu quero a tua presença na minha vida. Uma pessoa cada vez mais traficando com Deus. Parece que está mais amoada, pessoal. Que presença de Deus é essa daí? Que presença de Deus é essa aí que ela está dizendo que está tendo? É, porque eu ia receber um dia, não recebi. Eu ia fazer um negócio, não fez. Uma pessoa me traiu. Uma pessoa não sei o quê, me fez de otário, me fez de idiota, me fez... Não, mas a palavra de Deus diz. Na presença de Deus há abundância de alegria. Quer dizer, por isso que eu estou falando. Eu até falei com a Fernanda para falar para os jovens. Aí o que eles vão fazer? Uma entrevista na rua com as três perguntas. Eles vão fazer uma enquete. Pegar aqueles que são mais desenvoltos e tudo mais. Aí eles vão chegar na rua e vão falar assim, Escuta, você já adorou a Deus alguma vez? Aí tem gente que vai olhar e vai falar, Hã? Adorou quem? Aí o cidadão vai falar, não, eu adoro Deus sim, eu tenho a minha religião. Toda semana eu vou. Não, mas você já parou diante de Deus e adorou a Deus? Vai ter gente que vai falar, não, eu nunca parei diante de Deus e adorei a Deus. Aí eles vão ter um convite bonito. Falaram, então domingo, você vai lá na igreja, que nós vamos adorar a Deus. Você vai chegar lá, se for o culto da manhã, oito da manhã. Se for o da noite, sete da noite. Aí a pessoa chega aqui, não vamos falar desse culto não. Que todo mundo nesse culto aqui, estava adorando a Deus. Estava uma maravilha, né? Vamos falar do culto da manhã. Vamos colocar a culpa neles, tá? Aí já a pessoa chega aqui, oito horas da manhã. Ah, eu vim aqui para poder adorar a Deus. Pega você lá, a música tocando, você com a mão no bolso. Olhando para os lados, igual uma coruja. O cara fala, isso aí, quer adorar a Deus? Ah, então eu já adorei. É assim que eu fico na minha casa? É assim que eu fico? Não, irmão. O cara tem que entrar aqui, meu irmão. Ele vai olhar, vai falar, poxa vida. Não é possível que eles estão adorando quem não existe. Porque eles estão envolvidos com Deus. Eles estão falando com alguém aí. Esse Deus existe. Esse Deus existe. Agora nós vamos chamar os caras na rua. Eles vão entrar aqui. A pessoa está olhando para os lados. Procurando não sei o quê. E pá, é, amanhã. Estou com umas continhas para pagar. Ah, meu Deus, viu? Eu não sei, outro, aquele irmão também é muito cara de pau. Eu vejo ele fumando outro dia lá. Agora está buscando a Deus aí. Olha aí, né? Olha aí, que coisa. Diz que é crente. Diz que é evangelho. Ah, o evangelho está perdido. Ah, o evangelho. Irmão, a pessoa vai entrar e vai falar, isso aí eu conheço. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, irmão. A pessoa tem que entrar aqui. Isso aqui tem que estar escorrendo óleo para a glória de Deus, em nome de Jesus. A pessoa olhar e falar, olha, existe um Deus. Porque, olha, eu vi aquele povo adorando esse Deus. Eu vi aquele povo querendo Deus. Eu vi aquele povo envolvido com Deus, em nome de Jesus. Quer dizer, mas por quê? Porque na presença de Deus há o quê? Abundância de alegria, pessoal. Já pensou? Você entrar no aniversário, você chega lá, está atrasado no aniversário. O aniversário começou 8 horas da noite. Você chega lá 8 e meia. Pessoal chega lá. Aí você chega lá e fala, meu Deus, eu estou atrasado para o aniversário. Começou 8 horas. 8 e meia, você correndo, você correndo. Aí você fala, acho que eu errei a casa. Tudo quieto lá dentro. Não é possível que tenha um aniversário aqui. Não é? Aí o cara pega a hora e fala, onde que tem um aniversário aqui? O cara fala aí, ó. Tudo apagado. Você entra lá. Sentadão, sentado no sofá, assistindo a novela das 8. Oi? Aí o aniversário, perdi? Ah não, a gente está comemorando assim. Que ele faz mais um ano de vida, é tão gostoso. Parabéns. Né? Você acha que é isso que vai acontecer? Ô irmão, você está achando que você vai descer do carro, da moto, você vai chegar a pé? Você já vai chegar lá, tem um falando, tem outro comendo. O outro na churrasqueira. E o outro não sei o quê. É uma festa. Tá, ou não é uma festa? Você vem aqui, não é uma festa? Aonde tem Deus, não tem alegria? Não tem abundância de alegria? É a presença dele que está faltando para alguns. É a presença dele que está faltando para alguns. Busque essa presença. Na presença de Deus, abundância de alegria. Amém, pessoal? Se alguma coisa que você ouviu distorceu, Não existe essa palavra, né? Me perdoe, as pessoas que amam a língua portuguesa. Se você ouviu alguma coisa, distorceu, Desouve. Tá? Me perdoe, assassinei o português, mas é assim mesmo. Desouve. Meu aniversário, você perdoa. Né? Desouve. Quem sei que se ouviu, só serviu para deixar você, infelizmente, pior. Então não foi Deus que falou isso para você, irmão. Deus está aqui para nos levantar. Se errou, Ele está para nos perdoar. Em nome. Por isso existe Jesus. Por isso existe o nosso grande advogado, que luta pela gente diante do Pai. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Meu Deus, quantas pessoas não perceberam. Estava faltando a presença do Senhor. Por isso começou a faltar a alegria, Pai. Ah, meu Deus, no começo achava que a alegria estava num bom negócio, num bom dinheiro, numa boa visita, num bom amigo, numa boa amiga, num beijo na boca, alguma coisa assim. Mas, meu Deus, isso tudo passou. E a pessoa não conseguiu se alegrar mais, Pai. Porque ela não percebeu, que na presença do Senhor, que é a abundância de alegria, Pai. Oh, meu Deus, mas eu vejo esse povo se envolvendo contigo. Eu vejo esse povo se envolvendo com o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, alguns até, vencendo mesmo, dizendo, meu Deus, eu quero. Se o Senhor realmente é verdadeiro, se o Senhor existe, eu quero falar contigo. Oh, meu Deus querido. Ah, quantas pessoas dizem que Deus é vivo, e quase não falam com Ele. Oh, aleluia, Jesus. Isso, vai falando. Vai abrindo os teus lábios. Isso, você e o Pai. Você não precisa de cerimônia com o Pai, não, viu? Isso, com o Pai, não precisa de cerimônia, não. Você entrar na casa do Pai, você já vai lá. Se você quiser, você pode abrir a geladeira. Você sabe onde está a água gelada. Se você quiser, o Pai está no quarto. Você liga a TV do Pai, você começa a assistir. Isso, não tem esse negócio de ter Pai e Filho, não. Isso, você vai lá. A mãe fez alguma coisa lá para comer. Você já pega um pouco de pão, de pão ali. Você já pega um molhinho, já põe no pão, começa a comer. Lá você está em casa. Lá você está em casa. Ali, ali é o seu reduto. Isso, assim tem que ser a gente na presença de Deus. Oh, isso, se envolvendo, querendo o Senhor. Isso, isso, esse era o papel do profeta. O profeta ensinava as pessoas a adorarem a Deus. A se envolver com Deus. Oh, meu Deus querido, é a Tua presença e nós te adoramos, Senhor. Teu poder e o santo de Deus. Sim, Pai querido. E declaramos as Tuas maravilhas. Ah, Senhor. Teu Espírito se manifestará nesses dias. Trazendo vitória em nossas vidas. Ah, vamos todos amar ao Senhor. Te exaltamos, oh Cordeiro, o santo de Deus. Quem tentará contra o braço forte. Que impedirá o Seu agir. Quem poderá nos resistir. Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Se a palavra... Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Quem impedirá... Quem tentará contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá o Seu agir. Quem poderá nos resistir. Quem poderá nos resistir. Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Vamos aplaudir o nosso Deus. Quem tentará contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá... Quem impedirá o Seu agir. Quem poderá nos resistir. Se a palavra de vitória. Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Quem tentará contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá o Seu agir. Quem impedirá o Seu agir. Quem impedirá o Seu agir. Se a palavra de vitória já foi liberada, nós... Se a palavra de vitória... Quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir, quem poderá nos resistir. Se a palavra de vitória já foi liberada nós, se a palavra de vitória já foi liberada nós, vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, amém, glória a Deus. Legenda Adriana Zanotto